todos na filinha porque o comandante está chegando e sabe né sabe que pode dar bem pra gente então todo mundo aí na mesma cadência olhando olhando pra frente não fica olhando pros lados um pro outro olhando pra frente galera olhando pra frente aqui o comandante está chegando e aí ó o comandante está chegando e aí ó então galera vai da merda vai da merda vai da merda vai vai da merda vai vai da merda vai vai da merda vai da merda vai da merda como será que tá aqueles inúteis eles devem estar vai da merda 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 o comandante estava ensinando uma musiquinha pra eles aqui uma musiquinha acha que eu não escutei que musiquinha foi essa eu sabia que está chegando então né eu estava preparando eles preparando ele com isso você acha isso certo olha você sabe disso você sabe que aqui a gente não comanda brincadeira aqui é coisa séria e você continua fazendo essas brincadeirinha já não é a primeira vez que eu pego você fazendo isso e sabe disso não é ó próxima vez que eu te pegar você vai dar fora do nosso quartel ok ok eu não vou fazer mais isso eu avisei galera que é da merda mas né ninguém me escutou e você tornou a falar palavra né essa palavra na minha frente você sabe que isso é um meio que um desacato autoridade né eu não chamei você disso tá ligado mas eu não pergunto que fale isso perto de mim ok vá volto pro seu posição aqui tá seguinte todos vocês hoje tem treinamento de tiro ao alvo até você tá porque você não anda tirando certinho então todos vocês vão ter treinamento de tiro ao alvo fechou até pega minha arma aqui espero que estejam todos entendidos aí se vocês entenderam fica em silêncio ficaram em silêncio é porque entenderam até você ficou em silêncio porque você entendeu parabéns tá tá melhorando tá tá seguinte eu vou te dar algumas instruções vai começar por você né porque você é o cara que necessita disso aqui também porque mano você tá ouço né então eu vou pegar alguns equipamentos aqui e já 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 eu volto aí aí achei meu alvo quero ver se eles vão conseguir acertar quem não acertar eu já vou falando logo quem não acertar o alvo tá fora do quartel tá entendido vocês entenderam fica em silêncio que bom que entenderam tá mas como falei vai começar por você vou colocar aqui meu no belo alvo olha só tá vendo que belezura de alvo tá mas isso é pra dados tem até uns dados aqui eu tô mandando você atirado eu tô mandando você avaliar isso aqui vamos é pra você acertar no meio do alvo vem aqui ó ó aqui nessa árvore será que será que eu sei gastar no dado eu tô mandando você atirado no meio olha só vai lá eu quero ver se você vai conseguir realmente quando eu falar já você atira fechou ó será feito galera espera eu já tô falando pra você aguardar fechou então vai lá um dois três e vai e tudo parece que tá um arraso e aí